O terrorismo tem um enorme baú de mitos. Como o que ouvimos agora, são muitas as narrativas que se espalharam pelo Brasil no lombo das mulas. No tempo da colônia, no império, no século XX e mesmo agora em pleno século XXI, continuam circulando e com força. Era um homem muito forte, valente e ele tinha medo da mulher dele. Ela tá viva ainda hoje, a senhora dele. É, a mulherinha baixinha, brava que nem o Lulu. Quando ainda estávamos na preparação da tropa para esta viagem, o muladeiro Gijo passou a noite contando causos. Naquele jeito que marcaram muitos tropeiros, você fica meio sem saber se é folclore ou acontecido mesmo. Como o caso do seu Cássio Camargo, domador de Bragança Paulista. Burro empacador, ele não cortava na espora, não batia não, como era comum. Aplicava um outro método, infalível. Esse é o caso de que o muladeiro no empacador ia parar na mão dele. Gijo conta que além do guarda-chuva para aguentar o sol, seu Cássio levava também uma bolsa cheia de coisas para se distrair. Tirava dali um caderno de anotações, lia o jornal inteiro, tomava café, ficava quatro, cinco horas, até o animal se aborrecer e ir embora. Paciência, eu tinha muito café. Paciência, eu não tinha presa, né? É. É. Nesses dias, no Rio Grande do Sul, em que estamos tropeando com os cavaleiros do Planalto Médio, a gente dá boas risadas também com os causos contados à moda gaúcha. Tiraram uma foto de um companheiro ao lado de um burro. Agora não se sabe qual dos dois é o verdadeiro. Mas, na minha opinião, o cidadão que é o mais olhenteiro. Quase sempre a conversa começa com um ar mais solene. Depois é que se revela uma pilhéria, como o desfecho de uma piada. Desde que nos encontramos em Passo Fundo, já fizemos mais de 150 quilômetros com essa turma. Indo ao lado de Antônio Kurtz, observo que a paisagem está mudando. Nós vinhamos num cenário de extensas plantações de soja e milho. Agora são pequenas propriedades, criações, barracões de fumo e a morraria se apresenta. Já estamos nos contrafortes da Serra Gaúcha. O Antônio aproveita para me explicar como é que os parentes dele fazem para plantar feijão em morro, muito inclinado assim. Para plantar, em vez do chumbinho, ele enche o cano de uma espingarda com as sementes de feijão. Semeia no tiro. Para colher, chama um da família que é campeão de laço. O clima de brincadeira é tal que inicialmente ninguém leva a sério quando um dos acompanhantes vem lá de trás para abordar o chefe da comitiva, veterinário Edson Pagotto, querendo propor um negócio. É o seu José da Silva Almeida, o seu Juca. Seu Juca faz cara de interessado mesmo, de quem vem até pesquisando o assunto. Porém, como tudo isso pode ser um teatrinho, faz de conta do seu Juca, talvez até uma pegadinha, os paulistas, como se diz, ficam na moita. Porque a regra da atropiada com eles aqui tem sido essa, sempre a brincadeira. Obrigado. Obrigado.